R$ 6.325,00. Esse é o novo valor do piso salarial para técnicos de enfermagem. Sem dúvida nenhuma, uma grande conquista para toda a classe que trabalha arduamente em hospitais, clínicas, postos de saúde, entre vários outros locais. Bom, vocês já estão cansados de saber que a gente fala muito isso aqui na nossa página, que o leque de oportunidades para alguém que faz técnico de enfermagem é enorme. E agora, com essa grande conquista, vocês também vão ter uma remuneração justa por aquele trabalho que a gente sabe que não é fácil. Cuidar e dedicar a sua vida para ajudar a vida dos outros é, sem dúvida nenhuma, um dom. É uma virtude. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade de novo salário, essa oportunidade de trabalhar em várias áreas diferentes, não perde tempo. As matrículas já estão abertas para você ingressar imediatamente nos estudos, ainda nesse semestre. Clique no link da bio ou nos procure na secretaria e faça sua matrícula agora mesmo.